Se toca essa moda aí eu não aguento E ligo pra ela, quebro o juramento Mas prometo que amanhã eu te esqueço Oh meu Deus Uma noite especial pra Matão, Jadz e Jadson Estarão aqui na Sorema Os portões já foram abertos, a galerinha tá aqui fora já Esperando seus amigos chegarem Muita gente já entrou na Sorema Festa promovida pela Chacra do Tadeu Com promoção exclusiva da Rádio Saudades FM Vamos dar uma entrada aqui Pra vocês verem como o pessoal tá entrando Vem comigo Wilson, vamos lá Pessoal aqui esperando Galera entrando Passa aqui, deixa seu ingresso Os bastidores exclusivos aí da festa pra vocês Lógico que a gente não vai atrapalhar aqui Vamos entrar pelo outro lado E o pessoal já tá chegando Tá entrando pra essa super festa Esse super show de Jadz e Jadson Agora vamos dar uma olhadinha lá dentro do salão Vê como que tá Muito bem, você viu a galera chegando aqui na Sorema Você viu como tava cheio lá fora Mas olha aqui dentro do salão Dá uma olhada Tá lotado Ainda não começou o show do Jadz e Jadson Mas o pessoal já tá animado O pessoal já tá dançando Vamos lá Vamos conversar Vamos conversar com o pessoal Que é isso que é legal Vê as pessoas Vamos lá Oi, tudo bem? Você tá aqui sozinho ou por quê? Com a minha mãe Você tá com a tua mãe? Uhum Ela tá dançando? Você tá ansioso pra ver o Jadz e Jadson? Oi? Tá ansioso pra ver o Jadz e Jadson? Tô Você gosta dele? Gosto Por enquanto tá legal a festa? Tá, tá bom Ó, arruma alguém pra você dançar Tem que arrumar mesmo Tadinha A gente tá lá sozinho Arrumar alguém pra dançar Vamos lá Vamos comigo Você Então você Vem cá Ela fugiu Mas você fala comigo Tá gostando da festa? Sim Você é fã do Jadz e Jadson? Sim Gosto muito das músicas do Jadz e Jadson Ó, aproveita então Obrigado Você tá tendo oportunidade agora Agradeço a Deus E vocês por estar aqui também Filmando esse evento Ó, o casal dançando Vai, é que eu vou interromper um pouquinho Eu vou interromper um pouquinho Tá curtindo a festa? Muito, muito, muito E você? Tá da hora, tá da hora Ansiosos pra verem o Jadz e Jadson? Bastante É fã dele? Muito, muito, muito Que música que você mais gosta? Gente carinhoso Qual? Gente carinhoso Ó, eu quero De novo um beijo seu muito gostoso Do jeito que você faz É carinhoso Do jeito carinhoso Famosa essa Então, ó Continua dançando com ela Do jeito carinhoso Vai Olha lá Ai que bonito O povo dançando Se divertindo Vamos lá conversar com mais gente Você, vem cá Vem cá Peguei ela E aí, tá curtindo a festa? Bastante Você é fã deles Do Jadz e Jadz? Já Já conheço há algum tempo E eu não sou daqui E aí soube que eles vinham Vim pra cá Vê-los Então, ó Só alegria agora Só, só Aproveitar bastante Até Aí, ó Tá vendo O povo tá dançando Se divertindo Tem criança Acompanhado com os pais Uma coisa bem familiar Bem gostoso E você de casa Vai aproveitar um pouquinho da festa Eu poderia escrever E o Gansom só pra você Poderia te falar Meus motivos pra gostar Tanto de você Esse show do Jadz e Jadz Só é uma realização da Chacra do Tadeu Com promoção exclusiva da Rádio Saudades FM E pra falar dessa super parceria Estou aqui com o nosso diretor comercial Fernando Alonso Que vai falar um pouquinho De como que isso tudo foi realizado Fernando Deu trabalho Foi assim Pra fazer tudo muito caprichado Mas Valeu a pena, né? Valeu a pena Boa noite a todos Realmente a Rádio Saudades Cada vez investindo mais No entretenimento de Matão Trazendo shows Trazendo atividades culturais Promoções Essa é a nossa característica E vem muito mais por aí, viu Carol? E eu posso dizer que em dezembro Verá mais uma atração E também um calendário De eventos pra 2017 Em parceria com o Chacra do Tadeu E também com a UBCC Então nós vamos ter muitos eventos Matão será realmente Um polo de entretenimento E de grandes shows Em 2017 Olha, Fernando Eu fiquei atiçada agora Esse próximo show aí é segredinho? Você não pode adiantar nada, não? Já temos o Arena Sertaneja Agora dia 19 Em dobrada Estamos realizando Conjunto com a UBCC Temos o Baile do Havaí No Clube da Bambosa Dia 26 também Dezembro Estamos ainda ajeitando um lugar Pra fazer um ótimo evento Mas em 2017 A promessa da Rádio Saudades É que nós teremos Grandes eventos Em Matão Todos em parceria Com a Chacra do Tadeu A maioria Será em parceria? Sim A maioria com o Tadeu E também com a UBCC Tá certo Então, olha só, gente Rádio Saudades FM Sempre arrasando Trazendo o melhor Pra Matão Que Saudades FM Quem liga Fica E não adianta Nem me procurar Em outros times Outros risos Eu estava aqui O tempo todo Só você não me E estou aqui Com as pessoas Que idealizaram Esse show Aqui Jades e Jades São Nassorema Tadeu e Fazão Da Chacra do Tadeu Vamos conversar com eles Um pouquinho Tadeu Você é o cara Você é o especialista Em fazer eventos De primeira Graças a bom Deus Não é A sua chacra Não vive sozinha Ela não realiza Sozinha A gente Somos Uma equipe Onde formos Parceiros Colega Hoje nós estamos Aqui com o Fazão Que é um parceiro De estrada A gente tem feito Muitos eventos Temos muita coisa Pela frente Pra fazer E juntamente Com a Saudade FM Que a TVM Que hoje é um grande Parceiro do Tadeu Em toda a região Que a gente Estamos aqui Sempre pertinho de vocês Fazão Vocês estão aí Direto promovendo Autos shows Não só Na região No Brasil Mas no mundo todo Graças a Deus Estou aí Há mais de 10 anos No mercado Tem minha empresa Que se chama Fly Shows Trabalho aí Com artistas De nomes nacionais Fernando Sorocaba Loubé Jade Jadson Enfim E o Tadeu É o parceiraço aí Que plantamos a sementinha Agora estamos colhendo Graças a Deus O resultado está aí Essa linda festa aí Tadeu Como que foi essa parceria Com a Saudades FM Isso é uma coisa Que a gente vem Paquerando há tempo O Silvano Vem falando A gente faz propaganda Vamos falar assim Ele fala Tem que fazer junto Vamos fazer parceiro Vamos parar de gastar dinheiro Vamos parar de fazer parceria junto E deu-se a ideia E chamamos E sentamos com o Alonso Chamamos com o Júlio Foi um negócio rápido Uma coisa assim De 5 minutinhos Estava armada Olha E tem novidades Tem coisa vindo boa pra cá A gente armando Outras coisas legais Vai ser melhor Melhor não Vai ser igual Difícil Às vezes as coisas É melhor pra um E menos melhor pra outro Mas vai ser coisa legal É coisa nova Então a parceria deu certo E vocês pretendem trazer mais coisas pra Matão Com certeza Matão A gente faz festa Em toda a redondeza de Matão A gente faz Nova Europa Gavião Santa Ernestina Dobrada Cândido Rodrigues Taquaritinga Borborema Taquaritinga Itápolis E aí a gente vem fazendo aqui Agora chegou a vez de Matão E a gente gostou demais de trabalhar aqui Aqui é uma cidade gostosa Desse saque a gente já estamos agora Daqui 15 dias Fernando e Sorocaba Ali em Taquaritinga No Recife do Clube dos Pampas E já estamos preparando Mais uma parceria E Fernando e Sorocaba Também vai vir com a Saudades FM TV Matão Com certeza Aê parceria que deu certo Tá deu papo Tá bom Tá bom Mas vamos curtir a festa? Vamos Tamo junto Vambora Você daí de casa Curte também Quem falou que Bruton não corre atrás Não sabe a falta que essa moça faz Aguenta oito segundos em cima de um touro bravo Mas não aguenta o mesmo tempo sem ela aqui do lado E nesta super festa de Jades e Jadson Claro que a Saudades FM teve que mandar a sua melhor representante sertaneja Pra agitar a galera Oh potência Minha linda Tatá Ferreira Veio aqui pra agitar a galera Tatá você vai apresentar o show Você vai dar todo o seu show no palco né? Com certeza Carol Hoje o chão vai tremer Hoje a Sorama vai ficar pequena Porque assim Jad e Jadson Eles tem muitos fãs As músicas são de altíssima qualidade As letras são maravilhosas Tem o romântico Mas também tem aí aquelas que agitam bastante Que faz o pessoal subir assim E agitar mesmo E também tem as modas de viola Que ganham o coração da gente E arrepia viu? E Saudades FM tá presente em todos os eventos E com certeza não ia deixar de fora esse E tem muito mais por vir viu? Tem muito mais evento pra você Que tá sempre sintonizado na Saudades FM E também na TVM Tatá não vou te atrasar mais Porque a Tatá tem que ir pro palco agora Que ela vai agitar a galera E você vai conferir mais um pouquinho Dessa super festa Vai lá Tatá pode ir E eu estou aqui no meio Das duas pessoas que trouxe essa imensidão de gente Aqui na Sorema Eu estou na posição de muitas garotas Mas não fiquem com o ciúme Vamos conversar aqui com eles Jadson e Jadson Jadson que daqui a pouco estarão aqui no palco da Sorema Vão arrasar aqui no show Jadson Como que é pra você estar aqui em Matão Com a banda completa Vocês vão cantar pra galera aqui Qual que é a emoção de vocês? Ah é sempre muito bom Principalmente quando é a primeira vez Acho que é a primeira vez que a gente tá vindo a Matão fazer show Então sempre é uma surpresa Mas com carinho muito grande A gente que gosta demais de cantar no exteriorzão aqui de São Paulo Estamos felizes, prontos de fazer um grande show pra galera Interiorzão de São Paulo tem um gosto diferente? Claro que tem, claro que tem É totalmente diferente E a gente que é do interior também Mais do interior ainda Que a gente que é do Mato Grosso Mato Grosso Sul Mas aqui, essa região aqui na Gararaquara Que a gente já cantou bastante Então hoje aqui em Matão vai ser um prazer muito grande É uma honra estar cantando aí Jadson São muitos anos de carreira que você tem junto com o Jadson Qual que é a maior referência que vocês têm aqui Na hora de compor as suas músicas De cantar? A maior referência pra vocês? Bom, a gente tem várias referências aí Mas bastante voltado pro lado da Viola Caipira Que a gente nunca deixa de lado Sempre trazendo a raiz para as nossas canções O romantismo Viola falando de Tião Carreiro Ronaldo Viola e João Carvalho E esse lado mais romântico Milionários é rico, Trio Parada Dura A gente tá sempre resgatando essa linha aí Mais tradicional do sertanejo Você quer mandar um recado especial pra população de Matão? Não, não Só agradecer mesmo A gente tá muito feliz E mesmo aí com chuva O tempo meio esquisito hoje O pessoal compareceu em peso mesmo Então a gente tá muito feliz E um abração aí pra quem não pôde vir aí Fica aí o nosso Muito obrigado E o nosso Nosso beijão aí pra vocês A gente tá muito feliz 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 Obrigado.